Oi gente, um box aqui, um box não, que já tá aberto né, vou mostrar pra vocês Taylor Swift The Erastore Grey e a Beige Que eu comprei agora Gente, muito lindo, muito lindo o design, essa linha tava ali O material de qualidade, não parece que vai craquear quando lavar Tá vendo bem? Soft, macio, eu amei esse tie-dye aqui ó, que ela é tingida Ai, ela ainda vem com a etiqueta aqui, que é pra lavar na água fria Antes de usar, lavar antes, primeira vez, por causa do processo de tie-dye, que tem tintura né Só por precaução, tá falando lá pra lavar antes, na água fria Tamanho large Gente, eu tô gravando esse vídeo já, indo pro aeroporto, que eu tô indo lá pra Glendale Na estreia da The Erastore, tô indo lá agora pra Phoenix, Arizona Pro primeiro show da The Erastore agora, dia 17 de março de 2023 Aqui atrás tem somente as cidades E aqui, essa aqui, ai gente, olha que linda coisa mais linda do mundo E é isso gente, quem gostou deixa o like, se inscreva no canal, se não é inscrito Valeu, falou, até o próximo vídeo gente, é muito lindo, muito, 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 muito lindo Valeu, falou, deixa o like, tchau, tchau E aí E aí E aí